Estamos numa semana decisiva na sua novela das nove. Vem aí uma grande reviravolta nessa história. A vida de Agatha está com os dias cortados. Vamos ter que calar a Agatha. Definitivamente. Calar, patroa, quer dizer... Exatamente isso que você está entendendo. Senão nós estamos perdidos. A gente vai ter que matar a Agatha. Terra e Paixão Terra e Paixão